Aí eu fiz a psicologia reversa, né, de fazer um anúncio ali, tal, de que eu vou dar o golpe, roubar o fluxo, porque aí realmente acham que é brincadeira, né? Canal Ogomes, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like. Um salve pra galera do Ogomes. É, você ouviu eles, deixa o like e ative o sininho aí no canal, é nóis. É que tem hoje o Rei dos Coins? E também, dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, São Mito, no vídeo de hoje, o Luqueta e o Paulinho o Louco falaram sobre a contratação da Fluxo, que contratou o próprio Paulinho o Louco. E talvez aí eles falando sobre e a reação do Luqueta com o anúncio. Eita, rapaziada. O Andadeus de Louco. O que você tá fazendo aí, ô seu estranho? O que você tá chamando que vai passar pelas nossas defesas? O pitbull tá lá dentro, pô, tu vai arranjar nada. Eu vou destruir essa cidade e esse servidor inteiro. Eita, rapaziada. Eita, rapaziada. O que é isso, rapaziada? O que é isso, cara? Porque aqui é o Paulinho o Palinho. É só ligar pros patrão, cara. Apesar disso tudo. Só tu parar de te chamar. A grota de represa, que pra mim já tá suave. Só isso, cara? Só isso. Ai, eu entro por... Mentira. Canta, calma, calma! Canta, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! 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 Respira. Acorda fechado. Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Que da hora, rapaziada FX Paula agora, né? É isso, rapaz Eita Eu queria assistir Caiu aí, olha lá, velho Caiu, caralho Os caras acham que eu tô metendo louco Mas caiu mesmo, velho Caralho, mano Vou botar nossa fotinha aqui do anúncio No Insta aqui agora Agora pode pôr os bastidores Nós dois na cama, se enrolando Isso aí não aconteceu, isso aí é mentira Isso aí não aconteceu, isso aí é mentira Isso aí é mentira Que da hora, foi muito foda Agora eu quero ver o seguinte Se nós mentimos bem, velho Nós mentimos louco Rapaziada, a gente mentiu bem, rapaziada? Ou não? Os caras vão falar que não Mas no começo parecia que não No começo parecia que não, velho Aí os caras muito... Aí, ó Cara, você é louco Eu fiquei nervoso, velho De verdade, a hora que começou a rodar Mano, a tua live caiu Que azar, viado Caralho, velho Tá, pô Você tá com 83 mil maluco, velho É a rapaziada tua Tu caiu a live Ô, eu tô há 30 horas sem dormir, velho 30 horas sem dormir? 30 horas sem dormir, velho E tu vai vir pro Rio pra nós curtir o Rock in Rio, não? Pô, caralho, vou Ó você me saboreando, ó Cara, você nem o que falar agora Você acredita? Eu tô meio bugado, velho Tá bugado, velho? Eu que tenho palavra sempre na ponta da língua Eu tô meio bugado, velho Pô, Viano Caiu a tua live Aqui, já foi Boa, já aceitei Negócio aí de não chamar a grota de represa Ainda bem que é atuação, né? Atuação, nada Isso aí é pacto na vida real, filho Chama pra tu ver agora Agora é perder de verdade Pode postar aquela fotinha lá, velho? Ó Tá falando, velho? Não Não aconteceu, não Tá bom, velho Isso aí não aconteceu, não Tá bom, velho Turma, eu vou contar Isso aí não aconteceu Ele tava virado de costas Eu virei Deu um selinho nele correndo Ele ficou puto Ele vai apagar o vídeo Mentira Eu deixei o vídeo na lixeira O vídeo tá salvo até agora Mentira Se vocês quiserem, eu bato o print Eu não tô mentindo, viu? Mentira Eu não tô mentindo Eu dei um selinho nele Na hora que ele tava virado A força Tá mentindo sim, tá mentindo sim Olha eu sendo cancelado Já deu um selinho à força Do Redbird Caralho, muito foda Não é mentira não, gente De verdade, né? Isso é mentira Isso é mentira Tá mentindo sim Que mentira, cara? Posso postar? Pode postar? Mano, emocionadão Me matou aqui, velho Enquanto a luz vai apagar As regras também estão Todo mundo se vestir Igual o Paulo Plínio Eu daria um presentinho Cara, queria tá aí, velho Muito bosta Eu tomei, foi um tecão De um cara aqui do meu lado, mano Cara, tô mandando Tu postar a foto que não existe A entrevista acontece, né, velho O importante foi o valor O anúncio foi e tal Mas e os dois mil lá Que tu me deve Gente, tamo junto Que isso, cara Ficou muito foda o anúncio, mano Ficou foda, velho Eu queria tá nesse RP aí, velho Mas eu tô muito cansado, velho Você não tá ligado É? A gente se viu aí o Paulo, rapaziada A gente foi tomar um goró depois O que esse cara fala de merda, mano? Não, velho Tem muita coisa pra falar ainda Só que não vai ficar sem live, né? No Rock in Rio agora Então Nossa, vai ter conteúdo A semana inteira, turma Desaguarda, velho O treino foi engraçado Tinha uma turma que já sabia, velho Hoje o Twitter já tá bom morocinho Faziada, a última postagem Tá lá no Instagram do Paulo Vou tá aflodando o link aí Pra galera Principalmente que é da live do Paulo E fortalecer lá, tá? É Sai da live aí 30 segundinhos e fortalece lá, ó Aí eu fiz a psicologia reversa, né? De fazer um anúncio ali E tal De que eu vou dar o golpe Roubar o fluxo Porque aí realmente Acham que é brincadeira, né? Só que agora que eles Tiverem dando bobeira Tu vai roubar mesmo? Realmente tudo vai ser passado Vai mesmo? Vai ser passado pro meu nome Não tá tendo regra no complexo agora? Não tá, mano Todo mundo virou eu, então Me deram um gode aqui Porque me mataram no RDM Vou entrar aqui dentro Imagina aquela galera Que não gosta de mim Vem que fica pedindo PD direito O cara deve tá puto, tá, mano? Turma, tá entendendo agora Por que que eu não podia Agora eu vou explicar isso daqui A partir de agora Agora eu posso tomar PD Tá? Semana passada Eu fiz uma merda aí na cidade E chamaram um ADM Pra me dar PD Pra não cair o hate na cidade Que Ah, vocês tão passando pano Ah, pá O que que eu falei? Vou quitar E depois eu tento dar uma desembaraçada Aí o hate caiu pra mim Como que eu tomo PD e sai um anúncio desse? É, se tu tomasse PD Não ia ter sentido Agora, velho Agora é paulada, filho Porque tinha que ter um anúncio, né, velho Não ia ser nem nada a ver Ô, mano Ficou tudo Top, impecável O único problema foi Total off-live Mas valeu Mas e aí Você gostou dessa contratação da Fluxo? Comenta aí na sua opinião Sua Lenda E aí Você chegou aqui no final Desse aquele famoso like E também ative o sininho Para não perder nenhum conteúdo E também Se você quiser assistir outro conteúdo do canal Tem um aqui Tem outro aqui E tem outro aqui Muito foda Os três Só você escolher E se você também não se inscreveu Só clicar aqui Então deixa o like E se inscreva aí E é nóis E aí E aí E aí